A CIDADE NO BRASIL 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 Indicato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Areal wie o governador do planeta, trabalhou, pelo menos, se a gente aceitar os dados da ciência, 4 milhões e 600 milhões de anos. Para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, nós precisamos lembrar que Kardec, desde o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, sempre coloca a construção racional e científica dentro da doutrina, para nos fazer entender a construção desse mundo. E é claro, hoje, nós estamos vivendo um período extremamente turbulento. Ondas de calor, chegando a regiões do planeta, causando problemas de saúde para a população, problemas econômicos, essas ondas de calor se espalhando, não só nos países, na África, na América Latina, mas ela vai atingindo a Europa, França, Itália, Alemanha, Grécia, causando grandes prejuízos sociais, prejuízos à saúde, pessoas que se encarnam por conta das ondas de calor, no excesso, a temperatura é muito elevada, as cidades que vivem do turismo, que são obrigadas a parar na Grécia, nesse verão, eles tiveram que fechar as avaliações turísticas do meio-dia às 17 horas, que é impossível caminhar, está muito calor que se fazia. Aí a gente chega na Canadá, as florestas temperadas do Canadá, no norte da América, pegando fogo, a fumaça, a fuligem, chegando a Nova Iorque, trabalhando, inclusive, não só a parte respiratória da população, mas até mesmo o trânsito na cidade. Então a gente vira uma situação assim, aí você vem para o Brasil, liga a TV, olha lá, o Pantanal pegando fogo, uma região de chave, pegando fogo. Aí a gente olha a Alemanha agora, pouquíssimo tempo, teve uma catástrofe, enchentes, o norte da Alemanha, aquela região próxima da França também, tudo alargado, o governo gastando uma quantia enorme de dinheiro e aparatos para salvar a população das enchentes. Aqui a gente tem cidades inteiras, sitiadas pela água. bastante natural para todos nós. Acabamos e continuamos ainda com o sul do nosso país, um dos estados mais prósperos da nossa nação, que tem um índice de desenvolvimento incrível, que fornece alimentos, um grande produtor agrícola. A gente tem a produção de arroz no Rio Grande do Sul sustentando praticamente 70% da população do nosso país. A indústria, especialmente a indústria alimentícia, e de repente chuvas em um mês de abril e um mês de maio, e os campos agrícolas deteriorados pelas enchentes, as pessoas, as casas acabadas, quer dizer, essas cenas em maus-minhos que nos deixou assim, assustados. E, infelizmente, ainda as pessoas, algumas pessoas colocando que era carmática a situação, que era atitude do povo do Rio Grande, como se pudéssemos destacar um pedaço da população brasileira, ou um grupo de brasileiros, somos todos uma nação. O que acontece lá? Por que nós estamos vivendo isso? Não é um carro mas circular. Nós estamos vivendo isso por conta das nossas atitudes, especialmente atitudes no século XX. A partir do século XX a gente começa a deteriorar a natureza a benefício dos sistemas econômicos. E aí a gente fala assim, mas dentro do Espiritismo, a crise climática que a gente vive, a gente tem alguma coisa a ver com isso? Olha, não só dentro do Espiritismo, como também como cristãos. nós conhecemos a nossa responsabilidade, nós sabemos que somos parte integrantes da natureza. A gente tem no livro dos Espíritos as leis naturais. Tudo e todos e o Universo todo obedecem as leis naturais. A lei da evolução, a lei da destruição, a lei do trabalho, a lei do amor. Nós estamos todos no Universo trabalhando, vivendo e obedecendo essas leis. Leis criadas por Deus, o nosso Criador. Na lei da destruição, o Kardec pergunta se é mesmo da natureza a destruição? Os Espíritos respondem sim. O que você acha que é a destruição, na realidade, é uma transformação. É preciso que tudo se destrua para renovar. mas há também a lei da conservação. Não é? A destruição que acontece seguindo as leis naturais, ela gera algo de novo e melhora ainda. Se nós pegarmos Francisco de Assis, por exemplo, não é? a gente tem para lembrar a nossa interligação com a natureza. Jesus manda no século XII esse missionário maravilhoso. Francisco de Assis é um homem já com 20 anos, 24 anos, filho de um comerciante muito abastado. Ele sai da casa dele e está indo para servir o grupo militar da época. para trazer honras e glórias da família, começa a olhar pelo caminho que passa, de tanta miséria, tanta destruição, volta para trás. Quando ele chega numa capela de Assis, capela de São Daniel, ele ouve uma voz que pede para que ele reconstitua a igreja. E ele acha reconstruir aquela igreja. Aí, no meio do trabalho, ele percebe que não é isso, que o que ele tinha que reconstruir era o evangelho de Jesus que estava se perdendo. Francisco de Assis, ele trabalha tão integrado na igreja que, na Idade Média, na época em que a indústria do vírus destruía uma enormidade de árvores para poder viver a sílva, na época em que os frutumes, o abate de animais, poluía águas e rios. Ele vem e nos ensina a dar bom dia ao vento, desejar saúde ao fogo, abraçar a natureza, agradecer a água porque ela nos alimenta e nos higieniza. Ele chega a ponto deixando toda aquela riqueza na qual ele nasceu de lado, vai viver, cuidar das pessoas menos favorecidas. No final, no seu lugar nos últimos anos, dois anos de vida, ele vai para a floresta e os discípulos descrevem que ele encanta passarinhos e peixes. Quando ele percebe que ele está para desencarnar, ele pede para ser trazido de volta a cis, é cuidado por Clara e num dia em êxtase espiritual, ele nos traz o canto ao sol que resume a verdade todo o nosso cuidado, tudo o que a gente tem que ter de gratidão e cuidado ao Criador do Universo pela natureza que nos cerca. Esse é um dos missionários que Jesus coloca na Terra para nos lembrar que nós precisamos ter cuidado com a casa que ele construiu para a gente. Pois bem, nós espíritas kardecistas conhecendo o que não sobra espiritismo sabemos que o natural e o sobrenatural estão interligados que não se associam. Aliás, para nós não existe o sobrenatural. Não há um fenômeno sobrenatural. Existe o mundo encarnado e o mundo espiritual. E o mundo espiritual e o mundo encarnado estão interligados. A gente sabe que nesse momento o número de desencarnados que estão aqui assistindo essa palestra superou muito o número de encarnados. A gente sabe que Kardec chama o comecinho no livro dos Espíritos e já nos informa que o Espírito a centelha divina o princípio inteligente a nossa mente para que ela consiga trabalhar no mundo material ela precisa de um corpo que é o corpo espiritual ou bem espírita. Nós ainda que não temos assim muita capacidade somos ajudados pelos nossos mentores a unir a matéria espiritual do planeta e construir o nosso corpo espiritual o bem espírita. Então Kardec define o Espírito desencarnado como ser a alma a sinteira divina o princípio inteligente e o bem espírita. Esse ser duplo é o Espírito desencarnado. Quando nós vamos encarnar é o bem espírita o corpo espiritual que vai modelar o nosso corpo físico célula a célula. Então o que há de sobrenatural em um Espírito? Nós somos um Espírito enganados e para que a gente atue na matéria a gente precisa do bem espírita que sai da matéria que é a matéria espiritual do nosso planeta. Se por acaso a gente mudar de planeta a matéria espiritual do nosso espírito é despojada fica por aqui e a gente vai a unir matéria espiritual de outro planeta para que a gente consiga então interagir lá. Por que a gente está falando assim? Porque a gente tem que entender que nós somos parte dessa natureza. o princípio inteligente para que ele se desenvolva ele precisa estar ligado a essa natureza. León Némi em 1908 ele é um médico francês que dá continuidade ao trabalho de Kardec no livro O Destino da Dor do Ser e da Dor ele traz para a gente uma frase que as pessoas gostam muito de repetir no Espiritismo mas que a gente não pode só repetir para pagar a gente precisa interiorizar essa frase de Dedele Ele fala assim olha na planta a inteligência do livro no animal o sonho só o homem ela pode conhece-se possui-se torna-se consciente a partir daí é que o progresso vai se dar com consciência pela vontade do ser encarnado então nós temos que entender aquilo que Francisco de Assis colocava nós humanos espécie humana na terra somos tão importantes extremamente importantes quanto os vírus as bactérias as plantas os passarinhos os peixes o princípio inteligente para se desenvolver o nosso espírito para evoluir passa por todos os reinos passa pelo reino vegetal pelo reino animal até chegar ao reino e essa construção é um trabalho imenso Emmanuel no livro a cadum da luz já no primeiro capítulo ele vai destacar para a gente o grande trabalho de Jesus aquele trabalho que eu falei que levou 4 milhões 4 bilhões e 600 milhões de anos para ocorrer a construção do nosso mar do planeta do sistema solar Emmanuel fala que Jesus e a equipe de espíritos que os acolhe e pertence que são cocriadores do universo se aproxima do sistema solar quando a nervosa solar começa a girar e eles vão assistir todo o processo de desenvolvimento desse sistema solar durante na nossa medida se a gente aceitar a termina atual durante 4 bilhões e 600 milhões de anos para ver isso acontecer segundo Emmanuel essa equipe só se aproxima do planeta duas vezes na sua formação e depois a 2024 anos quando Jesus tem recado nós precisamos entender né que tudo o que nós temos aqui é construção dessa equipe desse grande arquiveta de Jesus no Evangelho segundo São João no prólogo do Evangelho São João é conhecido como o discípulo que Jesus amava e São João para mostrar a natureza divina de Jesus ele coloca o início do Gênesis eu só destaquei aqui 4 versículos do prólogo do Evangelho para a gente notar que dentro do Evangelho do Novo Testamento estão as palavras de Emmanuel em A Caminha da Luz quando Emmanuel fala que Jesus constrói a nossa casa percebam o prólogo de João no Evangelismo ora no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus aí lá no versículo 2 no princípio ele Jesus estava com Deus aí olha o versículo 9 e ele era a luz verdadeira que ilumina todo o homem ele vinha ao mundo ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele mas o mundo não reconheceu quando a gente lê a caminho do nosso e lê o Evangelho de João já no prólogo você para e fala Deus quem foi Chico Xavier não é porque psicografia de Emmanuel ela vem descrever justificar e explicar o que João escreve no prólogo do seu Evangelho e aí a gente vai então pensar na origem do sistema solar Kardec estuda a origem do sistema solar em Agênesis em Agênesis no capítulo 8 ele vai falar a respeito a exatamente da dificuldade que a gente tem quando a gente lê o Evangelho ele fala quando você lê o Evangelho quando você lê a Bíblia ela está cheia de alegorias mas se você analisar o que está lá o que parece absurdo desaparece e aí todas as informações que ali estão são extremamente coerentes e a gente sabe isso quando a gente pega o Evangelho de Jesus mesmo os Evangelhos que vão escrever lá Mateus Marcos Lucas a gente lê e quando eles vão passar um ensinamento muito importante a partir de parábolas a gente tem só o livro histórico que é o ato dos apóstolos e tem o profético que é o Evangelho de João o Apocalipse de João são dois livros que especialmente o Apocalipse que você lê são muitas figuras muito difícil para a gente entender daí no momento que vem o advento do Espiritismo a gente fala é o Evangelho redivíduo por quê? porque vai explicar porque a gente fala assim a gente não entendeu então Kardec os Espíritos da codificação foram lá e explicar aí vem a psicografia do Chico Xavier e o Chico Xavier fala assim não entendeu mesmo então ele vem em desenho eu desenho para você peraí que você vai ver direitinho agora com um pouquinho de boa vontade a gente vai entender então veja Emmanuel e Kardec analisam Kardec primeiro claro em A Gênese no capítulo 8 ele vai analisar as teorias de formação da Terra que ele tinha contato em meados do século XIX ele inclusive indica na Gênesis para a gente estudar Camille e Famiglion para entender a natureza do Sol e dos planetas então a gente percebe o codificador falando da gente você tem que conhecer a casa que você mora porque qual é o único jeito da gente preservar a casa que a gente mora conhecendo né então ele vai junto depois vem Francisco Pânio do Xavier na psicografia de Acabinho da Luz ele também vai explicar a formação do planeta Terra a evolução da vida orgânica no capítulo 2 e mais tarde em 1958 André Luiz em evolução dos números fala da cocriação dos espíritos né então os espíritos puros criam tudo que a gente tem aqui a partir do fluido cósmico universal que é emanado por Deus essa explicação de como isso acontece está no capítulo 1 fluido cósmico e depois em 1959 mecanismos da mediunidade vai mostrar na matéria mental como a criação se dá porque a criação dos espíritos puros são os planetas as estrelas do sistema solar a gente um dia vai conseguir mas vai demorar um pouquinho né a gente agora no máximo consegue criar uma gaspita porque ficou nervoso é assim que nós ali estamos um pouquinho distantes né da criação de Jesus mas a gente chega lá né Jesus confia na gente ele fala que quando a gente desenvolver a fé do tamanho do grão de mostarda a gente vai remover montanhas né e veja Jesus então Kardec então analisa a teoria das marés que confirma a lei da destruição como surge o planeta Terra o planeta Terra o sistema solar surge a partir da destruição de uma estreia tinha a poeira estelar aqui são algumas teorias que Kardec analisa ele analisa Immanuel Kant analisa a teoria também desenvolvida por Laplace que a teoria nanombrosa solar primitiva mostra as incoerências e no século XX essa teoria reeditada com um pouquinho mais de coerência o que é muito importante a gente entender é muito importante a gente entender que Jesus e a equipe espiritual passam 4 bilhões 4 bilhões 600 bilhões de anos construindo essa casa a evolução do planeta Terra o aparecimento da vida vai acontecer há 3 milhões de anos passados mas só há uns 10 milhões de anos 10 e 2 anos surgem os primeiros homens assim que terminou a última glaciação da Terra surgem as primeiras espécies humanas Emmanuel mostra isso em A Caminho da Luz muito em sintomia com a história geológica da Terra é perfeita a sintomia de Emmanuel com a história geológica da Terra de repente várias espécies de homens como desaparecem e surgem homens sábios o Emmanuel em A Caminho da Luz diz assim quando os exilados de Capela foram adotados por Jesus e viram reencarnar na Terra Jesus teve que rever o corpo humano para que que era muito grosseiro teve que dar uma melhorada para que aqueles espíritos conseguissem enganar aqui então repara a nossa amabilidade é feita é construída pela mente divina então a vontade de Deus permite as leis que ele constrói que rege o universo permite aos espíritos comuns criarem tudo o que a gente vê nada é obra do acaso a gente mora no planeta Terra e olha gente ele é um mundo conhecido até agora com vida orgânica igual a essa que a gente conhece a vida orgânica é essa que a gente necessita o nosso espírito evoluir só tem aqui os cientistas falam que é obra de alguns fenômenos físicos e do acaso espíritas cardecistas sabem que isso não é acaso todos os experimentos toda a evolução do nosso corpo toda a evolução da natureza para que nós pudéssemos crescer e aprender ela inteirinha foi coordenada por Jesus pela equipe de espíritos públicos e nós estamos aqui como tutelados dele mas a gente precisa lembrar de como Jesus trabalha conosco a nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente ela é imensa Jesus Jesus nunca fala assim olha tá bom vocês erraram todo o caminho trilharam por caminhos errados agora eu vou aí resolvido o milagre acontece não é assim não lembra lá o homem novo os discípulos chegaram e falaram senhor essa multidão que está aqui te ouvindo o dia todo está com fome nós precisamos alimentá-los Jesus fez o que? ah me dá o cesto aqui que eu vou criar os pães não ele virou para os discípulos e falou quantos pães temos? há dois pães e três peixes vejam ele multiplicou os pães e os peixes e todos se partaram e sobraram os cestos com pães e peixes mas ele não prescindiu do auxílio dos discípulos nós temos que ter alguma coisa para ofertar e nesse momento em que a gente vê o nosso planeta tão desarmonizado com tantas catástrofes acontecendo nós temos que fazer a nossa parte a gente pode até achar que a nossa parte é muito pequenininha e fica pensando em Pedro João Tiago quando eles tinham dois pães e três peixes e havia uma multidão de cinco mil que adiantar dois pães e três peixes e havia um fato que havia uma beleza no dia Jesus no dia da mesma forma agora a gente fala assim ah mas o que adianta eu pensar em não utilizar combustível fóssil de forma desenfreada e usar um combustível verde vai adiantar que diminui uma emissão de gás de bebê de estufa e isso eu você todos nós aqui já vamos desacelerar um pouquinho o aquecimento do planeta o que vai adiantar a nossa consciência filosófica e ecológica na hora que a gente vai escolher uma roupa que a gente vai vestir vai adiantar porque a gente vai olhar de que forma ela foi fabricada qual é o processo que está sendo usado nós temos condições para isso assim é que Kardec Chico Xavier todos os missionários dessa vida nos ensinaram a gente não pode fazer uma escolha assim pelo mais barato pelo mais simples a gente precisa fazer as escolhas conscientes fazendo as escolhas conscientes a nossa alimentação nos alimentarmos de uma forma necessária correta lembrarmos que cada coisa que a gente desperdiça cada fruta que a gente compra mais e deixa na bandeja e depois ela progressa e cai no lixo se está sobrando na nossa casa está faltando na casa do nosso irmão então a nossa consciência ecológica é fazer transformar as nossas ações pequenininhas em ações de preservação como como Kardec como Jesus como Chico Xavier a gente via o jeitinho que ele vivia os exemplos que ele dá tem uma amiga dele que uma vez falou da gente que ele vinha dar várias entrevistas e a época toda feliz comprou dois pares de sapato e aí virou pra ela e fez assim mas eu só tenho um pai de pé e ficou só com um pai de sapato porque era necessário então ele se dava de exemplo da gente de como a gente trabalha em comunhão com a natureza o necessário o agradável claro o que nos traz conforto o que nos faz belos porque Jesus fez tudo muito lindo pra todos nós então é justo que nós nos coloquemos belos pra Jesus a beleza da saúde a beleza da fraternidade e a beleza do cuidado e a lembrança de que são as pequenas ações que vão alterar as grandes ações é a nossa consciência em olhar nos nossos líderes e efetivamente religiosamente amorosamente falaram não há um limite para o uso da natureza a gente precisa entender por exemplo a importância da nossa riqueza por exemplo na Amazônia gente uma árvore da Amazônia bombeia mil litros de ar a floresta da Amazônia por dia pegando aquela corrente de são o que eles chamam de rios voadores isso é o que Jesus fez a gente está aqui na região dos caixinhos dourados assim a gente fala porque Jesus colocou a terra perto do sol suficiente pra ela receber o calor pra gerar a vida mas longe do sol suficiente pra ela não esquentar demais então a gente precisa lembrar sempre disso né essa gloriosa manifestação da mente dos espíritos superiores nesse lindo sistema onde nós moramos nós precisamos nos lembrar do cuidado que a gente tem e como eu estava falando ó a uma das dos rios voadores muito importantes pra América Latina como todo ela nasce aqui no oceano Atlântico que aí na hora que ela passa pela floresta Amazônia ela recebe por dia o correspondente ao volume de água do tráfico do Amazônia daí esses ventos úmidos que estão no chão de rios voadores tocam lá na cordilheira dos ângulos são rebatidos e vem trazer chuva e umidade pra todo o nosso país então a gente precisa tomar cuidado pensa muito que sem essa floresta acabou a agricultura se a gente derrubar floresta Brasil Argentina Bolívia não vai ter água suficiente o cerrado que é um produtor de alimentos incrível vai virar um deserto por isso o nosso cuidado por isso a gente precisa prestar atenção não sair com bandeirinha política gritando mas perceber que se a gente permite que essa riqueza imensa que a gente tem que é água cura um continente todinho a gente toda essa nossa riqueza precisa ser cuidada precisa ser amada precisa ser preservada então o espiritismo com o leon em mim o kardec emano o velho riz mostra pra gente que nós somos parte dessa natureza o nosso espírito pra evoluir precisa caminhar nesse planeta e caminhar nesse planeta com anunia com consciência nós não somos os mais importantes seres vivos nesse planeta nós somos também seres vivos que não importam e a nossa vontade a nossa percepção o nosso cuidado o nosso cuidado com o nosso charginho o nosso cuidado com aquela parte da grana que é capaz de absorver água o nosso cuidado em plantar uma árvore pra que as ilhas de calor na nossa cidade diminuam são esses os nossos cuidados ecológicos do dia a dia o momento em que a gente vê uma abelha polinizando uma flor qual é a grande importância disso aquela flor que dá semente que vai nascer outra árvore tem que ser árvore gigante que lança mil litros de água por dia tá lá na floresta na nossa casa aquele pé de pé que de vez em quando dá trabalho pra varrer as flores já traz uma sombra extremamente agradável então o nosso cuidado o nosso respeito o nosso amor à natureza é o nosso cuidado o nosso respeito a nós mesmos a criação de jesus e o nosso e o nosso trabalho o entender e conversar com a glória ele é chamado deus o primeiro livro da codificação se nós tentando nesse nesse cometendo algumas desmizes mas a gente acerta acerta na solidariedade acerta quando entendemos que a catástrofe da enchente no Rio Grande do Sul é a catástrofe da enchente na nossa casa por isso a nossa solidariedade nosso amor nosso trabalho e o continuar a ajudar sempre né quando a gente estende a mão ajudando o nosso irmão que passa por essa situação na realidade nós estamos nos ajudando lembrando sempre disso né lembrando do padrão da ecologia do cristianismo que é Francisco de Assis né o amor que a gente dedica a todas as pequenas criaturas é o amor que a gente carrega e leva e que nos auxilia a evoluir e a entender que todos esses sistemas todas essas calamidades elas são na verdade alertas para a nossa mudança de costume que não é difícil nem um pouco difícil porque estamos sempre assessorados pelos melhores a nossa amante e a conselho de Jesus Cristo mestre amado mais uma vez em prece te pedimos que possamos ser consciente de nossas obrigações principalmente senhor quando as conhecemos que tenhamos a responsabilidade de saber o respeito que devemos a tudo e a todos para que consigamos ter também senhor a condição de crescermos juntos porque para isso fomos criados mestre amado nós te agradecemos a todos estes que construíram este lar que habitamos este lar imenso que é a nossa casa e o nosso planeta e que rogamos senhor que tenhamos ela sempre em condições e que vivamos juntos respeitando-nos e amando-nos senhor e te pedimos agora todos numa prece em conjunto que a violência possa diminuir em nosso planeta porque hoje nos destruímos a nós mesmos acima de tudo querendo o bem maior e o mais inútil senhor ajude-nos para que tenhamos consciência da nossa responsabilidade viver não é só respirar viver não é só alimentar-se queremos viver bem segundo as leis do teu evangelho ser conosco mestre neste aprendizado maior agradecendo esta reencarnação o conhecimento da doutrina espírita ser conosco mestre hoje sempre ouvindo as leis do teu me eu que t todo o que as leis do teu do teu Obrigado.